Eu vim conhecer hoje o Museu das Bonecas e Brinquedos. São mais de 5 mil brinquedos e bonecas. Eu não sei o que eu vou conseguir, cara. Se eu conseguir um ventilador, pra mim já tá bom. Vem, vamos lá. Da onde vem se você passou por boneca? Da infância. Ah, as pessoas falam, pega na minha boneca, senhora. Não, não. É porque, assim, três irmãs e eu era do meio. E eu tinha a mais nova e a mais velha, que ganhava e eu sempre ficava na sobra. É verdade que a senhora tem aqui um quem? Quem é o namorado da Barbie, né? É, quem é o namorado da Barbie. Que a senhora tem um quem negão? Tem. O quem negão, como é que eu posso perguntar isso pra senhora sem ser indelicado, né? O quem negão, ele tem... Tem, Bilal? Bilal? Bilal, pintinho? Não, não. Os quem não tem Bilal. Os quem? Pode tirar a roupa deles. Que babado. Essa eu não sei como é que o Nelson Rubin... Ok, ok. O quem não tem Bilal, nem o quem negão. Não, não, não. Nem o negão. É, o cabelo é bem Black Power, né? Aqui tem um outro, bem da época. Esse aqui tá quase o Barack Obama, né? Esse tá. Esse é da década de 70. Por que você gostou tanto do quem negão? Ah, eu me identifiquei. Que na minha época eu tinha o Falcon. Tem o Falcon aí? Lá atrás tem o Falcon. Ah, o quê? Não, calma aí. A senhora tem o Falcon. Tem três Falcons. Quatro Falcons, sério. A minha infância, ela foi marcada pelo Falcon. Aí assim, assim, eu também já vou chorar junto com você. Meu Falcon, mas eu e perdeu a perna. E eu não consegui encaixar. E a perna foi ficando solta no meio dos... E a perna do Falcon é difícil pra arrumar. Eu tô atrás do meu exercício. Marrom, achei. Vem cá. Tem os Falcon aqui, ó. Aqui é Falcon. O Falcon no helicóptero dele, a caixa dele. Aqui ele no jipe. E aqui... Olha aqui. Esse era o seu Falcon. Ele era o meu Falcon. Estou emocionado também. Vou atrás de piada por hoje à noite. Tem alguma? Sobre Cuiabá. O que é o assunto do momento? Assunto do momento, esperar o VLT, que vai chegar no VLT. VLT é veículo leve sobre trilhos. Viaram mais de um milhão. Mais de um milhão de reais. Era pra fazer 23 quilômetros. Fizeram só 7 quilômetros. Se eu chegar no show e falar assim, gente, eu tô chegando atrasado, que eu tava esperando o VLT. Exatamente. A galera vai rir? Vai rir. Ah, essa eu quero ver. O que que sai mais rápido? Um dogão seu ou o VLT chegando? Com certeza o cachorro aqui... Tá valendo. Vou de moto. Opa, tudo bem, gente? Boa noite. Cuiabá. Só falar de quê? De calor. Você acha que eu sou idiota? Vou falar calor. As pessoas vão rir. Ai, caraca. Eu cheguei atrasado hoje aqui, porque eu fiquei esperando o VLT. É verdade, eu fiquei esperando o VLT, mas vim de mototáxi. Toda vez que eu chego numa cidade, eu tento descobrir a origem do nome da cidade. Cuiabá não é diferente. Eu acabei descobrindo que Cuiabá foi batizado por um gaúcho que andava com uma cuia. Aí alguém perguntou, o que que é isso? Ele falou, é Cuiabá. Ele fez mesmo. Ele fez mesmo. O culhão fez. Você foi com vontade. É muito ruim, né? Então, o meu trecho de Cuiabá é daí pra pior. Então, dá uma força, dá uma risada alta. Tá gravando pro multishow. Roubou, pediu, pediu. Pediu, pediu. Pra mim é mendigar aplauso isso. É mendigar. Será que aqui é tão calor, tão calor que o homem pra fazer sexo, sabe o que ele faz? Ele come Cuiabána. Demora um pouquinho, demora. Carismático. Carismático. Entendeu? Carismático, né? Coisa que eu não tenho. Eu não tenho essa alegria de viver. É, não tem, né? Não tenho. Ele já tem. O povo compra. É ridículo, né? Eu sou ridículo. Eu sou. Eu vinha pra cá e minha mãe falou, Marcelo, você vai pra Cuiabá? Eu já conheço aquela cidade. A cidade é um inferno. O capeta mora lá. De tão quente que ela é. Eu falei, vou lá conhecer o capeta, então, que eu sou corajoso. Cheguei aqui. O capeta é muito malandro. Ele se disfarça. Ele tem várias faces, né? Aqui, por exemplo, ele atende pelo nome de... Psival Barbosa. É, rapaz, eu fiquei tão feliz quando eu soube. Prenderam político e tal, descobriram tudo. Prende esse cara, é isso mesmo. Aí fui ver onde ele tá preso, no corpo de Mobeirão, onde tem água pra caramba pra refrescar a mangueira. Eu falei, esse pai aí não vai ser justo nunca, será, gente? Bom, o que mais que eu fiz aqui? Na verdade, eu tenho uma cola no show, que eu venho aqui e fingo que eu tô passeando. Aí eu olho, ó, ó, ó. Ai, ai. Olha aí. Colando do chão. Colando do chão. Porra, cara. No chão. No chão, eu acho sacanagem. E ele assumiu. Não, e ele falou mal da sua cola na mão, e eu fui o cara que falei, não. Cola na mão tá aqui. Cola na mão tá certo, o Rogério é bom. E ele cola na mão, olha, eu tô com ele. O Seinfeld. Eu nunca critiquei em nenhum momento. Obrigado. Museu de bonecas. Conhece isso? Museu de boneca. Parei ali no zero e... Descobri que a boneca que eu queria ver era outra, né? Aí fui pro Museu de Bonecas mesmo. Coisa impressionante. Cinco mil bonecas. Dona Terezinha me recebeu muito bem. Tá aí, Dona Terezinha? Tá ali. Uma salva de pau. Levanta a mão, Dona Terezinha. Se a senhora conseguir ainda, vai. Obrigado, Dona Terezinha. Me recebeu tão bem. Eu cheguei lá, já dei de cara com a Emília. Eu batei uma emoção, porque eu sempre quis ser do elenco do Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu passei a minha infância inteira falando Mãe, me leva, mãe, pra fazer teste pro Sítio. Eu quero ser ator. Eu quero fazer parte do Sítio. Eu fiz seis testes. Verdade. Isso. Nunca passei no teste do Sítio Pica-Pau Amarelo. Um personagem emblemático. Lógico, vocês sabem qual é. O Pedrinho. É boa. É boa. É boa. Foi a expectativa. É boa. Beleza. Vi a Emília. Fiquei bem. Aí vi o Ken. Negão. Tem um Ken. O marido da Barbie lá. Tem um Ken crioulo. Falei, cara, esse boneco me representa. Eu nunca tive um boneco preto. Aí falei, vou procurar as coisas do Ken. Procurei. O Ken não tinha piroca. Né, dona Tereza? O Ken não tem piroca. Aí me bateu uma decepção, entendeu? Eu falei, pô, dona Tereza, cadê a piroca do Ken? Ela falou, ah, isso vende em caixas separadas. Caixa, não cabe em qualquer caixa. É uma merda, velho. Quem lembra do Falcon, gente? São bonecos como esse que tem lá. Tem Barbie, tem Falcon, tem Emília, tem Brinquedade, Autorama. Tem muita coisa legal. Ó, mas não dá pra tirar o mérito do cara. Não dá. Foi até lá o negócio dos bonecos. Criou as piadas dos bonecos. Tudo da cabeça dele. Porra. Passei em frente a uma escola chamada Padre Firmo Pinto. É isso? Ai, caraca. Enfim, eu como trabalho com música, resolvi fazer um jingle pra casa firma, pra Padre Firmo o Pinto. Padre Firmo o Pinto. O que eu falaria nesse jingle? Vamos lá. Meu filho não quer estudar Isso eu já sinto Ele não quer nada com nada Acredite, eu não minto Ele até anda bebendo Muito vinho tinto Então traga ele pra cá Porque aqui o Padre é Firmo o Pinto Vinha para o Firmo o Pinto. Aqui o seu filho senta pra estudar. Olha que legal. Rafinha Bastos, senhor Morgado, venha para cá, por favor. Rogério Morgado. E Rafinha Bastos, saúl de bola. Bastos, eu, meu nome. Gente, um salve de palmas para os companheiros aqui, Marcelo Marrom, Rogério Morgado. E Rafinha Bastos, saúl de bola. Rafinha Bastos, eu, meu nome, no caso. Rafinha Bastos, o rei dos processos. Deixa eu estar a dona Terezinha. A dona Terezinha é dona do museu. Agora eu queria saber como que esse falco veio parar aqui. Como que esse falco veio parar aqui? Como que esse falco veio parar aqui? Eu... Como que esse falco? Ei! Eu vi tanto boneco, eu falei, não vai dar falta de um bonequinho. Mas eu não sabia que ela viria aqui hoje. Obrigado, gente. Foi do caralho, até a próxima. Um grande beijo pra todos vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!